Fala pessoal, tudo certo? Eu sou a Gabriel E eu sou a Shirley e esse é o canal 2.0 Hoje nós vamos fazer um piquenique na Casa Nova Aí você pode estar se perguntando Ué, mas aqui não é a Casa Nova Isso está certo, mas o que vamos fazer, Shirley? A gente vai pra Casa Nova, Gabi Sim, vamos nos preparar, pegar tudo o que precisa Pra partirmos e fazer um belo piquenique lá na Casa Nova Ó, a gente já tem a cesta, toalha, copo, papel e falta comida Que é o mais importante, né? Porque é um piquenique Ah, produção, como a gente vai fazer um piquenique só com essas coisas aqui? Tem nada de comer, Shirley? É só pegar, Gabi, para de ser bobo, vem aqui Está aqui? Eu vou levar salgadinho, esse daqui também, vou levar Eu vou levar um pirulito Um pirulito? Eu vou levar uma moedinha de chocolate Vou levar o controle Não, inclusive, olha só, nunca ia achar mais Não sabia que estava aqui Ah, tem umas coisas aqui que a gente ganhou, olha, do show Galera do show Vou levar isso aqui, Gabi Rafa, dá pra outro piquenique Vou levar tudo Eu vou levar também, cine Mas eu gosto de coisa salgada, não tem coisa salgada? Tem sim aqui, já peguei dois, ó Aqui, ó Ah, eu vou levar esse Não, eu já peguei esse E eu vou levar esse Tá bom, Rafa? Ô, Rafa, não tem... Aqui, ó, aqui, ó Pipoca, pão de queijo Não tem pizza, não tem lanche Poxa, que piquenique fracassado faremos Olha, vamos levar um suco de laranja E um de tangerina Que deve ter o mesmo sabor Agora é só a gente partir pra casa nova Venha com a gente Chegamos Trouxemos a cesta E agora é só montar o piquenique Vamos, vamos Olá Oi, vocês já estão aqui? Fiquem à vontade na nossa casa nova Pode ver que não tem nada pra fazer Inclusive, Gabi A gente não sabe nem onde vai fazer esse piquenique Podem ver que o nosso chão ainda está forrado com esse papelão Não vai ficar assim A nossa casa não vai ser feita inteira de papelão Ah, bom A gente está em reforma aqui, certo? Então por isso a gente pode escolher qualquer lugar pra fazer esse piquenique, Gabi Porque não tem móvel, não tem nada Nada Eu sugiro uma parte da casa É claro, a casa nova vai sugerir onde? Não, eu sugiro uma parte Eu tenho uma parte da casa que eu sugiro fazer o piquenique Eu também tenho uma sugestão de um ótimo lugar pra fazer piquenique Então, um, dois, três e... Cozinha Nossa, não Ainda bem que eu nem falei, hein Cozinha, gente A cozinha é o melhor lugar Porque piquenique, comida, cozinha Me dá a mão, eu vou te mostrar onde eu pensei Gente, venham para cá 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 Aonde, Gabi? Aqui Ai, quase que eu caio ainda Que tamanha besteira, gente Na escada Que escada, o que? Não Piquenique na escada Então eu vou fazer o meu em outro lugar, Rafa Vai ser dividido esse piquenique Mas você quer fazer na cozinha? É Nem tem mesa na cozinha Por isso A gente pode estender um pano aqui Não, não, não E montar o nosso piquenique Não, não, não Muito normal, Chi Por quê? Precisamos ir para um lugar mais bonito Mais claro de piquenique Tipo onde? Lá embaixo Com certeza é o melhor lugar Vem Aqui Aqui é perfeito Não, eu não quero aqui Por que eu não quero aqui? Tem muito cocô de bicho aqui De gato, sei lá Tá cheio aqui Não, mas aí a gente estende o pano Não, põe a cesta aqui no chão Então vamos fazer ali, ó Ali naquele canto? É Tá bom Aqui não Oi, gente Nessa parte que eu tô vendo que não tem cocô Mas o piquenique tem que ser na grama, Chi Não, Rafa Não Rafa, eu quero fazer meu próprio piquenique Então ele faz o dele, eu faço o meu, Rafa Acho que ele tá atrapalhando as minhas ideias de piquenique Ele vai ficar na parte da grama Isso Porque piquenique se faz na grama, todo mundo sabe E eu vou ficar nessa parte de cá Não, Chi, eu quero de lado, assim, ó Como assim? Eu quero que o meu piquenique seja metade de cimento, metade de grama, entendeu? Ah, agora você quer pegar a minha parte de cimento Quando eu quiser grama, eu venho pra cá Quando eu quiser cimento, eu venho pra cá Nossa, eu sou tão bom em piquenique E agora as coisas, Rafa? Eu vou querer Não Só o gaizinho Não, me dá Eu vou querer Não é assim, você não trouxe essas coisas Claro que trouxe, a gente trouxe tudo, vamos espanhar Ô, Rafa, como que vai fazer? Para ou entra pra ver quem começa Começa o que? Ah, escolher os itens da sexta, já cadê o meu briga Beleza, pode ser Quantas coisas eu posso escolher? Até acabar, vou escolher um depois o outro Quero pedra, papel e tesoura, Rafa Pedra, papel e tesoura Empatou Pedra, papel e tesoura Ganhei Eu sou ruim nessa brincadeira Quantas eu posso escolher, Rafa? Eu quero esse Eu quero esse daqui, pra beber Pra beber eu quero esse daqui, ó Tadinho E já eu vou pegar esse suco de laranja E eu vou pegar esse cervejinho Já eu vou pegar todos os copos Já eu vou pegar um doce de uva aqui, ó Já eu vou pegar todos os guardanapos Porque eu sou muito higiênico Já eu vou pegar essa bolachinha aqui de biscoito Meu, tá ficando legal Já eu vou pegar a cesta Não, não pode Dá aqui Posso pegar a cesta, Rafa? Não pode Não pode? Tá, então eu vou pegar outra coisa de beber Eu vou pegar esse pacote de bala Eu vou pegar esses marshmallows pra eu fazer no fogo Nem gosto disso Ah, vou pegar uma bolacha Traquinas, chocolate Eu vou pegar um pirulito Eu vou pegar um chocolate de moeda Eu vou pegar outro pirulito A Sheila não percebeu que eu tinha dois pirulitos Agora o piquenique dela não vai ter pirulitos Vou pegar toda a bala house Eu queria a bala house Mas deixa, porque é o que eu vou pegar? Toda a bala mentes Vou pegar um suco Já eu vou pegar um chocolate Um dos preferidos da Sheila Você gosta desse? Não Vou pegar a bala fine Já eu vou pegar esses cebolitos Que está aberto E provavelmente está muito murcho Vou pegar esse chocolate Já eu vou pegar esse outro pacote Que também está aberto E provavelmente também está murcho E vou pegar essas balinhas Uhul Meu piquenique tá bem legal Nossa, meu piquenique tá incrível Olha isso daqui O seu não tá legal Não ficou, Rafa? Eu tenho um piquenique aqui, ó Por exemplo, se a Sheila precisar limpar a boca Como ela vai limpar? Aqui na toalha Rafa, posso chamar o Anderson pro meu piquenique? Pode Andy, vem aqui Por quê? Porque piquenique precisa ter outras pessoas É você que vai dividir suas coisas com ele Eu não vou Eu não ligo porque o Anderson vai gostar muito mais do meu piquenique E aí, tudo bom? Tudo bom Certo, olha só Eu tô fazendo um piquenique Não olha pra cá não Aqui só tem coisa ruim da Sheila Aí eu fiz o piquenique aqui, ó Tem coisa pra gente beber Toma aí Oi, Anderson Não liga pra ela não Tudo bom? Não, tá feio o piquenique dela Olha aqui, ó Você gosta de Rafa? Sim, muito mais que saudade em um murcho, né? Eu tenho dois, Anderson Olha, de calabresa e Rafa Você quer vir aqui? Precisa um pouquinho Calma, não, é que eu tenho papel pra limpar a boca Vem aqui, Anderson O que você quer? Olha, tem bastante docinho e tal A bala Gostou? Pode dividir nada com o coitado do Gabriel? Não A boca, se tiver suja, como você vai limpar, hein? Na toalha É, pode limpar na toalha Na toalha, né? Tem até a blusinha da Shea aqui também Hum, hum É a blusinha? Não Porque esse é meu chocolate favorito É? Ah, legal Agora eu preciso O que você tá... Menino, o que você... O que você tá fazendo? Gabi! Eu quero trazer mais pra cá Um piquenique Piquenique tem que ser feito na grama Ah, Rafa, jogou em cima do cocô do gato Nossa Tem um ruffle Não! Olha, só tem um ruffle agora Eu tenho batatas Essas coisas são minhas Só um minutinho Só um minutinho Com licença Com licença É por isso que eu não chamo, amigos E agora? A gente vai comer o quê? Nunca mais chamo o Anderson pra um piquenique Já começa por aí Aham E a gente vai ter que se juntar Vamos nos juntar Vamos montar Aqui o copo, eu acho que pode ficar em cima da flor Não, nada de em cima da flor, Gabi Para de graça, tá sujando o copo Aqui Ó Eu sabia que essas gramas iam servir pra alguma coisa Esses matos Olha isso aqui Olha como eu sei decorar meu piquenique Vamos pro principal Que é o quê? Que é co... Ah, senta aí no cocô do gato, eu acho Ai, que nojo Melhor sentar só no pano, viu, Xê? Quer comer os cebolitos? Pode ser Tá murcho A produção tinha usado isso aqui em outro vídeo Tá bom? Uhum Tá gostante Hum, tá gostante mesmo Quer beber alguma coisa? Já tô bebendo Qual é a lição que a gente tirou desse piquenique? A lição que nós tiramos desse piquenique é Se você for fazer um piquenique Não sei o meu Anderson Eu acho que é a única lição do dia É Espero que tenha gostado, pessoal Muito obrigada por me deixar de filmar esse vídeo E a gente se vê no próximo Tchau 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 Tchau